Olha aí, solta o que tá indo bravo aí, quem tá no toque do paredão, DJ Patrick R Resumindo com o Patrick, as ideia é uma só Pau, 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 nas piranhas sem dó Pau, 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 nas piranhas sem dó Olha o barulhão da transa, olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Entra-se, sai molhado Entra, cê, sai molhado, entra, cê, sai molhado, é nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Pode soltar a coleira das canelas, que hoje vai rolar só com a chorrada DJ Patrick R, foi louca, baba E aê Patrick, é Toma telão Resuminho com o Patrick, as ideias é uma só Pau, 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 pau Nas piranhas sem dó Pau, 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 pau Nas piranhas sem dó Olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Entra-se, sai molhado Entra-se, sai molhado Entra-se, sai molhado É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem